Eu não dormi a hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E tô jogando palavras no vento, sem sentimento pra me machucar Eu tô rolando seu cuspiro no chão, sentado e voltado antes de secar E você arrumou a bala, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que você vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou a bala, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que você vai passar, nem vá, nem vá E pra cantar comigo, meu parceiro, JC da Bahia Chega mais, meu rei Alô, Roli Santos, mistura top, JC da Bahia Vamos nessa levada Eu não dormi a hora pra se arrepender do que você falou Na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras no vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão, sentado e voltado antes de secar Você arrumou as balas, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que você vai passar, nem vá, nem vá Você arrumou as balas, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que você vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou as balas, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que você vai passar, nem vá, nem vá E você arrumou as balas, só pra ter trabalho de desarrumar Evitar a saudade que você vai passar, nem vá, nem vá J.C. na Bahia Oficial